Hoje, na Assembleia Legislativa, nós fizemos uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da lei que instituiu e regulamentou a atividade farmacêutica. Então, para mim, é de imensa alegria ser o autor desse requerimento de uma energia, não só os farmacêuticos, mas os donos de farmácia, os donos distribuidores, os colaboradores, o balconista. Tivemos a presença hoje do seu Barretos, lá de Correio do Sul, tivemos a presença do seu Antônio Ferreira, 95 anos, dono de farmácia lá de Feijó. Então, é muito gratificante homenagear essas pessoas que contribuíram na saúde do nosso querido Estado do Acre. Estamos fechando o ano com um pé mais do que direito em poder, nessa última sessão solene, em poder homenagear as pessoas que contribuíram, que ajudaram, especialmente no período da pandemia. Foi muito lindo, foi gratificante ver cada um do setor farmacêutico, farmacêutico, proprietário, todo mundo sendo homenageado por esses 50 anos. O nosso eterno agradecimento ao gabinete do André da Droga Vale, que também marca a história de 50 anos da farmácia brasileira. Há 95 anos, ainda está podendo fazer parte dessa sessão, que eu me sinto muito honrado. Eu gostaria aqui de agradecer a honrosa homenagem, agradecer a todos os presentes que foram homenageados. Continuem fortalecendo esse serviço. São importantes para a sociedade, são importantes para a saúde pública, seja no setor privado e os demais. A lei esteve presente em todos esses mais de 130 campos de atuação. E essas pessoas hoje aqui homenageadas, elas fizeram parte dessa história. Elas fortaleceram essa legislação. Agradeço a todos, inclusive ao deputado André Vale, que carinhosamente levou essa propositura. E hoje estamos aqui homenageando a todos esses profissionais que fizeram parte dessa história. Nós vivemos realmente em uma situação de pandemia, na parte do Covid. Foi aí que nós, apesar de sermos já tão importantes, fomos destaque. Destaque porque vários locais fecharam, várias farmácias não fecharam. Os farmacêuticos tinham o direito de adoecer, mas não podiam adoecer. Porque se adoecer, essa farmácia tinha que fechar. Quero parabenizar. Cada um que estiver presente nessa sessão solene. Deixo meu fraternal abraço. Minha eterna gratidão, a palavra se resume, gratidão a todos os profissionais. Em especial aos farmacêuticos, aos donos de drogaria e aos balconistas. Então, que Deus abençoe todas as famílias do povo do Acre. Amém? Muito obrigado.